Olá, bem-vindo ao componente curricular do estágio supervisionado 1. Esta é a primeira etapa do estágio supervisionado do curso de licenciatura informática. Meu nome é Maria das Graças Zamborline, sou pedagoga com especialização em processo de ensino-aprendizagem, do planejamento avaliação e mestre em pedagogia profissional, cuja área de estudos é a formação de professores. Atuo como professora de componentes curriculares pedagógicos em curso presencial de pós-graduação e em curso de formação de professores na modalidade à distância. O estágio no curso de licenciatura informática é o momento de iniciação profissional para o futuro professor e para o professor que já é experiente, será um espaço de ressignificação do seu trabalho como professor e de aquisição de novos saberes docente. No estágio supervisionado 1, você terá a oportunidade de integrar a teoria e a prática ao participar de situações reais de vida e trabalho na escola campo do estágio. Esperamos ainda que adquirem e aprimore os conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício do magistério. Organizamos esta etapa do estágio pensando em ações práticas e teóricas. Assim, inserimos estudos teóricos sobre o estágio curricular, formação de professores e sobre a observação na escola, em paralelo com a realização de suas ações na escola campo do estágio. Todas as leituras e reflexões objetivo o embasamento teórico para que você realize as suas atividades práticas de forma mais segura. Quais serão as atividades a desenvolver nesta etapa? Bem, você desenvolverá atividades na sala de aula virtual, no polo de apoio presencial e na escola campo do estágio. Na sala de aula virtual, você realizará fóruns, enquete e tarefas que envolverão leituras, reflexões e trocas de experiências sobre as ações realizadas na escola campo do estágio. No polo, as atividades acontecem por meio de encontros presenciais e seminários que se constituem como momentos essenciais para as trocas dos conhecimentos construídos durante o estágio. E na escola campo do estágio, o que você irá realizar? Este é o momento em que deverá realizar a investigação e observação do espaço escolar, incluindo a sala de aula com vista à caracterização e diagnóstico escolar. Você deverá ainda participar de ações desenvolvidas pela escola, como reuniões de pais e professores e outros eventos programados. É muito importante que você se envolva nas ações programadas pela escola. Como você será avaliado? A avaliação será composta de atividades realizadas no ambiente virtual, por meio da realização de fóruns e tarefas. Já nos encontros presenciais, a avaliação envolverá a sua participação no seminário e nas discussões realizadas durante os encontros. No campo de estágio, a avaliação envolverá a sua participação, o seu interesse, o relacionamento com os profissionais e cumprimento das atividades previstas. A escola irá utilizar uma ficha de avaliação elaborada por nós. Você terá ainda a oportunidade de realizar uma autoavaliação, momento em que fará uma reflexão sobre tudo o que realizou nessa etapa do estágio. A bibliografia utilizada será basicamente o fascículo do estágio supervisionado 1. Entretanto, é importante que busque realizar outras leituras relacionadas. No material impresso, você vai encontrar algumas indicações de leituras. Você terá, cada semana, uma agenda semanal que irá norteá-lo em seus estudos e atividades. Siga as agendas e cumpra cada etapa programada dentro dos prazos determinados. Nós esperamos que as leituras e atividades planejadas contribuam significativamente para o seu crescimento sobre todos os processos que envolvem a comunidade escolar. Estude e dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Finalizo, desejando-lhe muito sucesso na realização do estágio supervisionado 1. Um forte abraço!